O nosso amor Eu já contei Sofrer também sem ter você não posso mais Um amor que é forte assim não pode ser Brutal Meu bem, não tem porquê Vivemos desse jeito Seu amor entre nós é um grito dentro do meu peito Não dá pra entender Por que tanto engano Estou de volta pra dizer Estou de volta pra dizer Estou de volta pra dizer Que eu te amo O amor que eu guardei Espero renascer E quero gentilmente tanto ter o seu perdão Mas pra te vencer Tive que chorar E pra me arrepender Sentir de perto a solidão Se os desejos que eu tenho Você tem É Então pra que deixar a dor ficar demais Um amor que é forte assim não pode ser Brutal Meu bem, não tem porquê Vivemos desse jeito Seu amor entre nós é um grito dentro do meu peito Não dá pra entender Por que tanto engano Estou de volta pra dizer Estou de volta pra dizer Estou de volta pra dizer Que eu te amo Meu bem, não tem porquê Vivemos desse jeito Seu amor entre nós é um grito dentro do meu peito Não dá pra entender Por que tanto engano Estou de volta pra dizer Estou de volta pra dizer Estou de volta pra dizer Alô metrô, alô Brasil Alô sua alegria Que eu te amo Te amo Por você? Por você? Um abraço E dança E dança Obrigado.